Nós podíamos sábado dar um passeio, você levava calção, pegava uns mergulhos. E o meu pai, ele vai também? Um passeio de barco, despertando o ciúme de Felipe. A Estela raramente usa o barco do Herculano, que dá intempestível essa. O tono do mundo, hoje, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver.